Sejam bem-vindos a mais um Contratempos, aqui na Collect Radio, ao vivo e em direto. Eu sou o DJ Key, estarei convosco na primeira hora, na segunda hora terei comigo Eons e João Freitas. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E foi assim mais um contratempos. Uma salva de palmas, por favor. Yeah, 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 yeah. Estão acordados? Estão vivos? Foi assim. Foi assim a primeira hora. Tiremos agora connosco o meu convidado, o João Freitas, a.k.a. Ionzi. Uma salva de palmas para ele, por favor. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Som, som, som. Olá, colega, boa noite. E foi assim. Tchau, tchau. Um grande set de Ian Zizão Freitas diretamente do Porto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.